Em rua, ao vivo, Gabi conta os detalhes pra gente. Fala, Gabi! A epácio pessoa vai ser interditada, Gabi. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno! Estamos de volta. Vamos falar, sim, da abertura do Folia de Rua de 2023. A gente já tá aqui no ponto de 100 réis, logo mais às 5 horas da tarde. O trânsito aqui vai ser modificado, vai ser todo reestruturado, porque isso aqui vai ficar tomado, viu, pelos foliões, pelas pessoas que vêm pra essa abertura, que vai começar às 9 horas da noite com o show da cantora Margarete Menezes. É por isso que eu tô ao lado aqui de Victor Gomes, que é diretor de transporte da CEMOB. Ele vai trazer maiores detalhes pra gente. Victor, é isso mesmo, né? A partir de 5 horas, vocês já vão estar reestruturando aqui toda essa área, reorganizando o trânsito, né? Isso, bom dia. Isso, bom dia. Bom dia a todos. Como você falou, às 17 horas, nós vamos ter 25 agentes aqui, tá? Pra disciplinar, efetuando os desvios, os bloqueios devidos pra uma melhor fluidez do trânsito. A exemplo aqui da Visconde de Pelotas, no início aqui da rua, já vai estar feito esse desvio pra dar uma melhor segurança e o folião possa brincar da melhor forma possível. Perfeitamente, Victor. Em relação ao transporte, aos ônibus, como é que vai ficar? Vai ter alguma mudança em relação ao horário? Em relação ao transporte, nossas linhas funcionarão normalmente até as 22h50, tá? No horário dos dias úteis. Nós vamos estender, né, os horários 16 linhas até meia-noite pra atender a população. Fora isso, nós vamos ter ônibus extra de todas as empresas, destinados pra todos os bairros. Então, o folião que chegar depois de meia-noite, pode se destinar ao terminal de integração. Nossos fiscais de transporte vão abordá-los, ver a necessidade de qual bairro e aí destinar para os bairros que forem a demanda for acontecendo. Perfeitamente. Então, todo mundo precisa ficar atento, né? Ali já da Praça 1817, toda essa região aqui, o pessoal já tem que contar, então, com essas interdições, né? Isso. A partir das 17h, o pessoal já está efetando o desvio e direcionando para uma melhor fluidez do trânsito. Obrigada, Victor, pela participação, pelas orientações. Então, é isso, minha gente. Olha, o palco já está aqui, viu? Está montado. Vocês podem observar aí que as coisas já estão sendo organizadas, porque 9h da noite vai acontecer esse show aqui da cantora Margarete Menezes, outros artistas, muita festa, muita folia para as pessoas que estão aguardando com tanta ansiedade esse momento, né? Porque dois anos, foram dois anos em que não aconteciam as festas de rua, então, certamente, o folião, as pessoas que curtem muito o carnaval, estão sedentas, estão com muita vontade de brincar. Então, venha com responsabilidade, venha com respeito, fique atento a essas mudanças, como o Victor explicou aqui, em relação ao trânsito, em relação ao transporte. E aproveite muito esse momento, aproveite aí essa abertura e está só começando, né? O carnaval aqui em João Pessoa está só começando e promete ser muito animado esse ano, viu, Bruno? Volto com você. Obrigado pela tua participação conosco. Agora, Gabili, mais 7 horas, 22 minutos. Chegou ele!